No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rua As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Que quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi fora E a volta Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá no carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tens Dois corações e uma história Quero vocês agora Quero vocês agora Com a gente E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tens Dois corações e uma história Da força da paixão que tens Dois corações e uma história Dois corações e uma história